Fala galera, tudo bom com vocês? Grande Boneira na área de novo e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas pra você fazer compras tranquilas no Paraguai. E aproveita, se você não é inscrito no canal, já clica aqui no botão inscreva-se que toda semana tem vídeo novo sobre Disney, Paraguai, Estados Unidos e muita coisa legal, beleza? Então agora roda a vinheta e vamos pro vídeo. Estão gostando da série de vídeos do Paraguai aqui no canal Grande Boneira? Então aproveita, clica aqui na descrição ou no card que tá aparecendo aqui no seu vídeo agora pra conferir todos os outros vídeos que eu já fiz sobre o Paraguai. E lembrando que toda segunda-feira às 10 da manhã sai vídeo novo sobre o Paraguai, então é isso aí, vamos pro vídeo. Hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas que eu aprendi difícil lá no Paraguai, aprendi na raça. Eu escrevi tudo aqui e vou até usar o meu celular como cola pra vocês. Então vamos lá pra dica de número 1. A dica de número 1 é, nunca atravesse a ponte da amizade a pé. Como eu já falei em um outro vídeo sobre como atravessar a ponte, clica aqui se você não assistiu ainda, velho. Aproveita e usa as outras maneiras de atravessar a ponte a não ser a pé. Vai de moto, vai de van, vai de ônibus, vai de táxi, você vai gastar 5, 10 reais e você vai ficar muito mais tranquilo. Porque como eu já falei, atravessar a ponte a pé é muito perigoso, é muito quente, é muito longe, velho. Não compensa, vai de moto ou táxi, que é o que eu recomendo e que eu sempre uso, que você não vai errar, beleza? Dica de número 2. Não esqueça de levar o seu RG com menos de 10 anos de emissão. Pra entrar no Paraguai não é necessário um passaporte, já que o Brasil e o Paraguai participam do Mercosul. Isso se traduz que pra você entrar pro Paraguai você só precisa de um RG com menos de 10 anos de emissão. E vale lembrar que a sua CNH não é válida pra entrar no Paraguai ou até mesmo na Argentina lá que é a tríplice fronteira. Se liga nisso, principalmente você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que não sai de casa com o RG, lá não dá pra entrar só com a CNH, porque que nem eu aqui em São Paulo vou pra qualquer lugar só com a minha CNH, eu nem ando com o RG. Mas pra viajar pra lá você tem que tá com o teu RG na mão, senão você não entra. Dica de número 3. Nunca compre com vendedores ou com lojas desconhecidas. Se tem uma coisa que vai te irritar profundamente no Paraguai é a quantidade de gente gritando na rua. Ô meu querido, você vai querer o quê? Você vai querer computador? Vem cá que eu trago uma oferta melhor pra você. Vem cá, vem cá, vem. Sério, a quantidade de nego que vai perguntar pra você o que você tá procurando e vai oferecer um preço mais barato do que as lojas principais é muito grande. Não acredita porque 99% disso aí é furada. Provavelmente vão te levar em alguma loja que vai vender alguma coisa falsificada, por exemplo, celular, tênis, tudo falsificado. Ou até mesmo eles vendem pra você a caixa do negócio e quando você abre tem pedra, velho. Eu já vi gente comprar o Playstation 4 e ter uma pedra dentro da carcaça do Playstation. Então toma muito cuidado e só compra nas lojas oficiais das revendas. Que nem eu já falei aqui pra vocês, tem um vídeo. Clica aqui em cima também ou na descrição com as melhores lojas pra se comprar no Paraguai ou acessando www.comprasparaguai.com.br A dica de número 4 é leve real ou dólar em espécie. Não espere ir até o Paraguai e passar as suas compras em 10, 12, 15, 18, 20 mil vezes. Lá no Paraguai a maioria das transações são realizadas em dinheiro vivo. E como eu já falei nesse vídeo aqui em cima, é recomendável que você leve real em espécie, ou seja, o seu dinheiro em notas, em papel, dinheiro vivo, e troque lá no Paraguai por dólares pra depois fazer a compra nas lojas. Porque você vai conseguir assim uma cotação melhor e isso se traduz obviamente em um preço mais barato em real que você vai pagar sobre um determinado produto. E a dica de número 5 é não leve nada mais do que necessário. Como é uma região de fronteira, ali é meio perigoso. Então mulherada, não vai com brinco, com joia, super maquiada, com roupa de marca. Velho, não vai, sabe? Os homens também não vão com relógio, não vão com muita coisa. Vai discreto, vai com calça jeans, camiseta básica. Vai, fica ligada na bolsa, na mochila, na mala. Vai nas lojas confiáveis, compra e volta pro Brasil. Porque de resto é meio perigoso, então não vacila. E eu acho que essas aí são as 5 principais dicas que eu dou sobre compras no Paraguai. Concorda com isso? Não concorda? Tem novas dicas? Já aproveita e deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever e de deixar o like, beleza? E eu também te convido pra acessar a playlist sobre compras no Paraguai. Clica aqui em cima ou no link que tá aqui na descrição. E é isso, a gente se vê agora, quando, quando, amanhã. Amanhã a gente se vê por aqui com mais um vídeo às 10 horas da manhã. Me segue em todas as redes sociais que tá aparecendo de novo por aqui. E é isso aí, curta a vida, ela é única, valeu, falou e até mais!